Camisa extra G colada no corpo, as veias saltando querendo explodir 90KG vibrada é pra poucos, shape dos deuses, super saiyajin Focada em crescer, off nervosa, fita medindo 50 dias pra câncer De ouvir papo de vejoso, dizendo pra mim que com popa é fácil As mina do bairro tão me cogitando e me desejando A todo momento ela me disfarça quando estão me olhando Seu olhar diz que o dela tá me querendo A minha carcaça é o cartão de visita, por isso estou sempre cuidando do corvário Os comentários na foto do Insta, que lindo, shape adoro e gostoso Um cara vaidoso, anda sempre arrumado, relógio no pulso, estilo patrão Com barba bem feita, cabelo cortado em cima da nave, chamando atenção Shape de respeito, corpo tatuado, acima da média, fora do padrão Atraindo olhares por onde eu passo sempre, me destaco em meio a multidão Repente Ultimamente ando muito ocupado, pega meu contato e me liga amanhã Tentar admitir, sou foda pra caralho, até sua mãe virou minha fã Estilo talibã, com arsenal tá pesado, se o frango brotar vai ser abatido Bóribi de clã, esse é meu legado, então leva a sério Não, você tá fudido Shot, gerando tatu, pinada de tremba, American Plus no DNA Adentro do meu quarto, injeto veneno direto no vasto Intramuscular, rala professor, me envia mais vendo que o meu estoque já tá acabando Fiz uns exames, tá tudo batendo, deixo quatro mil caralho, tô grande Passei o contato pros cara da team, os mano tão louco querendo aplicar Querem, não tá tag, hemogênia, nem dura, trembolona de Ana Navarra O frango otário fala mal de mim, critica o meu shape, diz que eu sou vulgar Pode falar o que quiser de mim, mas do meu tamanho nunca vai ficar O veneno da serpente circula no sangue e modifica as células humanas Estou ficando maior que o King Kong, o corpo tá gigante, efeito tremolona Vou passar pra vocês o meu ciclo Presta atenção, Duratestom, Eca, Dianabol, Injetável, Moldenona, Enantato de Testosterona, Hemogenin, Pescaixa, Anastrozol e Proviron Por isso que as pessoas falam assim, cabelo e volta muito rápido, é genética Genética? Que genética caralho? Minha genética é de farmácia, eu não tenho genética A diferença é que eu já sei o que funciona comigo Por que que eu sei? Eu tenho a minha própria receita